Qual é a função da cadeia para um bandido? Fazê-lo pagar pelo que fez. Não! Aí diz o doutorzinho DM, não! Cadeia não pode ser para punir, tem que ser para educar. Não! O princípio básico e bíblico é de pagar pelo que foi feito. Muito bem. E aí o cara diz assim, endurecer a aplicação da lei penal não reduz a bandidagem e o crime. Não educa. E cadeia não é para pagar pelo que o cara fez, é para educar. A partir destes pressupostos absolutamente pífios, regidos pela pedagogia carcerária do amor, nós temos a bandidagem absolutamente solta, impune, agressiva, topetuda e cada vez mais ousada. Se você assistir a três ou quatro telejornais por dia, vai enlouquecer. A ousadia é tamanha que estamos absolutamente constrangidos. Não adianta mais câmera de monitoramento. Se vai ao banheiro, quando senta no vaso, há uma câmera o filmando de baixo para cima, não adianta nada. Onde quer que o sujeito entre, câmeras. O bandido entra de capuz, de boné, disso e daquilo. Ousa ou de cara limpa. Ousa porque ele tem certeza de que nada lhe vai acontecer. Crimes hediondos. Quando condenados, os bandidos pegam 12, 13 anos, menos, 8 anos. Mas como? Mas por que não 30 anos fechados? Por que que certos vagabundos, certos bandidos têm o direito a semiaberto? Por quê? Por que que certos ordinários precisam ser tratados? Porque tem pressão alta. Há presidiários morrendo no Brasil de tuberculose, de AIDS, de todo tipo de infecção. Sem acompanhamento médico, sem medicação, sem nada. Vão morrer anônimos, podres no cárcere. Estão pagando pelo que fizeram? Aparentemente sim. Por que que outros são tratados com todas as cortesias de uma pátria pútrida e desgraçada, que não trata todos por igual? E estamos conversados, ordinários.